Uma coisa interessante também sobre o Big Brother da Alemanha, que talvez as pessoas estejam se perguntando, é se é popular aqui, como é no Brasil. É bastante popular. E eu acho que é bem popular, sim. Tem o Ibope bem alto e tal, mas não vira um fenômeno cultural como no Brasil, que tá todo mundo falando disso o tempo inteiro. Hello! Guten Tag! Eu sou a Elissa. E eu sou o Rodrigo. Esse é o canal Alemanizando, e hoje a gente aproveitou que tá um lindo dia de sol pra falar sobre o assunto do momento. A gente vai falar sobre Big Brother, mas não Big Brother Brasil, obviamente, né? Por mais que todas as redes sociais do Brasil inteiro só falem de Big Brother nesse momento, a gente decidiu pegar esse assunto, né? A gente pesquisou um pouquinho sobre o Big Brother Alemanha pra ver se tinha alguma coisa interessante, e tem! Então a gente separou aqui várias curiosidades sobre a edição local do Big Brother Deutschland. A primeira edição do Big Brother da Alemanha foi no ano 2000, né? Foi um ano depois do primeiro Big Brother de todos que foi na Holanda, e dois anos antes do primeiro Big Brother Brasil. E o prêmio naquela época era de 250 mil marcos alemães, não tinha nem euro naquela época, né? Pra vocês verem quão antigo que é. E aqui na Alemanha, diferentemente do Brasil, desde o início o Big Brother já passava em canais de TV a cabo, né? Tem que pagar pra ver o Big Brother, não passa na TV aberta, que nem na Globo, no Brasil, por exemplo. E desde o início já tinha pay-per-view, que é uma coisa que eu não lembro, se no Brasil na primeira edição já tinha o pay-per-view. Deixa aqui nos comentários, porque eu realmente não sei mais. Pois é, a gente não é muito expert em Big Brother Brasil, então talvez algumas coisas que nos surpreenderam já tenha no Big Brother Brasil, mas daí você diz aí nos comentários, ah, isso aí já tinha, na verdade, já sempre teve, é normal. A gente teve que pesquisar sobre o Big Brother Brasil pra poder falar do Big Brother Alemanha. E uma coisa interessante sobre o Big Brother Alemanha é que eles não chamam de Big Brother Alemanha, que nem no Brasil, né? Não é BBB, aqui não é BBB, BBD, Big Brother Deutschland, é simplesmente Big Brother. Aqui já tiveram 13 edições do Big Brother e elas não foram seguidas, que nem no Brasil. Em vários momentos o programa perdeu um pouco a audiência, né? Então ele acabou sendo cancelado. Teve uma série gigante que foi do ano 2000 até o ano 2011, então 11 episódios de uma vez, depois teve mais um episódio em 2015 e agora tá começando um episódio em 2020. E daí teve 10 apresentadores, não foi apenas, né? Eu acho que teve só dois no Brasil, né? Tipo, o Bial... Acho que é só o Bial e esse carinha, agora o sapatênus humano, não sei o nome dele. Thomas Leifert. Alguma coisa Leifert, não é? Enfim, aqui teve 10 pessoas diferentes e trocou de canal 3 vezes, então não foi apenas em um canal também, foram 3 canais diferentes que tiveram o Big Brother. Dentro do tópico, coisas que talvez o alemanha não saiba que já existe no Brasil, aqui na Alemanha, por exemplo, já existe há anos. Várias modalidades de casa, vários designs diferentes de casa, eu não lembro. Eu acho que no Brasil é sempre a mesma casa, sempre o mesmo imóvel lá, com a mesma piscina, todos os anos, né? Todos os 20 anos, aqui não. Aqui sempre muda e uma coisa que não muda é uma regra fantástica que existe aqui na Alemanha, que as pessoas podem fumar onde elas quiserem. Inclusive dentro de casa, sentado no sofá lá, discutindo quem tá pro paredão, fumando. Inicialmente o programa foi super bem sucedido, na primeira edição 15 mil pessoas se inscreveram pra participar e na segunda já foram 70 mil, então já teve um grande crescimento. Nos primeiros anos foi realmente um grandissíssimo sucesso. E aí quando a gente chega na quarta edição do Big Brother aqui na Alemanha, eles decidiram fazer algo de diferente e eles decidiram dividir a casa em dois espaços. Um espaço milionário e luxuoso e um espaço tão, tão pobre que as pessoas tinham que dormir no chão e cozinhar com liquinho, é isso mesmo ou não tinha isso? Não era bem liquinho, mas eu acho que tinha um fogão à lenha. Era ainda pior, né? Que tinha mais inconveniência de ter que colocar a lenha. Era realmente a parte pobre e a parte rica da casa e durante as provas as pessoas tentavam, né? Ir pra parte luxuosa e ficar no bem bom, né? Pra mim a coisa mais louca dessa temporada é que esses espaços, né? O espaço luxu, o espaço miserável era dividido por uma cordinha vermelha. Então as pessoas miseráveis cozinhando no fogão de lenha lá tinham que enxergar as pessoas comendo caviar e tomando champanhe durante a tarde, né? E se na quarta temporada eles já mudaram pouco a fórmula, na quinta eles chutaram o balde completamente, eles revitalizaram tudo, mudaram completamente o Big Brother. O prêmio estava em um milhão de euros. Foi a primeira vez que chegou nesse um milhão, porém o Big Brother 5 da Alemanha durou um ano inteiro. Um ano inteiro, de março a março, foi o Big Brother que mais durou na história de todos os Big Brothers. Inclusive ele está no livro Guinness de Record como o programa ininterrupto mais longo de todos os tempos. Fantástico, imagina 365 dias de Big Brother, barraco todo dia, paredão, uma vez por semana. Eram 60 pessoas, né? É, eram tipo 60 pessoas, né? Pessoas que foram também entrando durante, né? Algumas saiam ou depois a outra entrava. Era uma casa gigante que tinham várias seções diferentes, então era bem interessante, assim. E pra ser ainda mais complicado, nessa quinta edição eles adicionaram um terceiro setor na casa, né? Então tinha a parte luxuosa, a parte normal e a parte pobre. A parte pobre era um acampamento, assim, era uma coisa bem tosquinha, bem pequena. A parte normal era uma casa normal, assim, e a parte luxuosa, daí sim, as pessoas tinham lá salmão e champanhe liberado. Inclusive as pessoas da parte normal podiam trabalhar na parte rica pra ganhar mais, né, daqueles dinheiros do Big Brother, assim. No Brasil é o Estaleca, né? Não sei como é que chamava aqui. Também não, mas era tipo isso, assim, a mesma lógica, né? Então as pessoas podiam ficar ali acumulando dinheiro trabalhando pros ricos, limpando e tudo mais. Na parte rica, inclusive, tinha personal trainers, tinha maquiadores. Era realmente, né, um luxo só. É fantástico. É o recorte da sociedade, os pobres trabalhando pras pessoas enquanto elas tomam champanhe e comem caviar. Super crítica social esse Big Brother. Crítica social Big Brother. Inclusive o cara que ganhou esse Big Brother, a quinta edição, que é o Sasha, esqueci o sobrenome dele. Desculpa aí, Sasha. Ele foi a pessoa no mundo que ficou mais tempo dentro da casa do Big Brother, porque não satisfeito de passar durante esse ano inteiro no Big Brother 5. Ele ainda voltou numa edição de All Stars, né, de pessoas, né, de vencedores, de pessoas mais populares do Big Brother. E ele ficou ainda mais cento e tantos dias dentro da casa. Então ele tem aí 527 dias dentro da casa do Big Brother, um recorde maravilhoso. Imagina que honra ser a pessoa que ficou mais tempo dentro da casa do Big Brother. Parabéns. Então, claro, né, um Big Brother que vai durar 365 dias, que vai durar um ano inteiro, tem que ter coisas fabulosas acontecendo. Eles tinham vários tipos de prova que podiam fazer com que a pessoa saísse da pobreza e fosse pra riqueza. E o contrário também, podia ir pro meio, né, podia ir pra todos os setores. Ou rico, ou classe média, ou pobre, né, podia ir pra qualquer lugar, descer, subir. E as provas eram tão loucas, tão intensas, que a mais peculiar de todas foi um dia que as pessoas tinham que pular do helicóptero para dentro da piscina. E aí alguém vencia e ia pro luxo, né. Então assim, quando uma coisa dura 365 dias, né, um reality show assim como o Big Brother, tem que ter coisas fabulosas acontecendo pra prender a atenção das pessoas. E eles realmente conseguiram, Elissa, eles conseguiram manter a quinta temporada sendo um grande sucesso. Tanto é que na sexta temporada eles tiveram uma ideia ainda mais ousada que eles decidiram. Essa temporada o Big Brother vai ser ilimitado. Ele só vai acabar quando o público perdeu o interesse. Só que o público perdeu o interesse antes de fechar o ano, então ele durou 363 dias, ele quase chegou ali. Então ele foi o segundo Big Brother da história que durou mais tempo. Eu particularmente acho bem interessante que eles não mantiveram assim, dois, três dias a mais só pra bater o recorde. O que é três dias pra quem já tá ali com a audiência e com o ibope baixo? Eu não entendo. E daí essa casa ela era maior ainda, ela era um vilarejo, eles chamaram de vilarejo, né, Dof em alemão. E dentro desse vilarejo tinha toda uma sessão de fazendinha com um monte de animais, galinha, porco, faquinha. Daí as pessoas tinham que cuidar dos bichinhos. Aí tinha uma mecânica, as pessoas faziam uns trabalhos manuais também. Tinha tipo um monte de coisa porque tinha um sistema de jackpot. Então tu tinha que ficar acumulando dinheiro dentro da casa fazendo trabalho, que era o prêmio total para todos. Então todos trabalhavam pra aumentar o prêmio total. E durante duas vezes do ano eles deram o prêmio total. Primeiro depois de seis meses, uma pessoa saiu da casa vencendo, ganhando 250 mil euros. E depois o vencedor final ganhou outros 250 mil euros. Então tinha aí um sistema contínuo, né, de ficar acumulando dinheiro e por isso que ele era pra ser eterno, né. É, uma coisa que tem que ser eterna também, tem que ter atrativos e tem que ter coisas acontecendo. Por isso que esse Big Brother é o Big Brother que encontrou a fazenda, né. Então eles tinham que ficar trabalhando com coisas da roça lá, com porco e não sei o que. Pra ganhar dinheiro, pra ganhar o próprio dinheiro que eles estavam trabalhando, é também uma crítica social aí, ó. Não sei, vamos ver. Não vale mais a pena trabalhar normal, assim, no escritório e ganhar dinheiro. Não vai ganhar 250 mil de uma vez só, mas sei lá. Mas também só uma pessoa ganhou os 250 mil. É, é verdade. Não, que também é uma crítica social. Mas aí, fica nos comentários aí pra vocês. Aí depois a gente tem as edições 7 e 8 do Big Brother aqui na Alemanha, que foram perfeitamente normais, assim, bem parecidas com o Brasil, sem nada de muito peculiar acontecendo. Mas quando a gente chega na nona, eles criaram uma nova ideia, que era ter o céu e o inferno. Então as pessoas moravam no inferno, que era um lugar horrível, e trabalhavam pras pessoas que moravam no céu, que era um lugar maravilhoso. Aí pra subir pro céu tinha uma escadinha, e quem era eliminado do céu, né, porque era na mesma lógica daquela outra temporada, tu pode ir indo pro céu e descendo pro inferno e tal, mas pra subir era pra uma escada e pra descer era pra um tobogã. A pessoa ia parar no inferno de tobogã. Mas essa ideia não foi muito bem sucedida, assim, o público não gostou, foi super fracassado. Aí eles decidiram mudar no meio da edição e transformar ele de novo num sistema mais normal. Aí eles colocaram todo mundo pra um canto e eles remodelaram toda a casa, enquanto as pessoas estavam lá no cantinho esperando, assim, estavam lá os obreiros lá, tchá, mudando tudo. Imagina que bizarro isso, né? Reformaram a casa com as pessoas num cantinho. É, não deu certo, muda o conceito deles. Mudaram até a atria sonora, mudaram tipo tudo, assim, criaram um novo nome. Imagina a galera assistindo no pay-per-view, todo mundo sentadinho, assim, no canto, enquanto os trabalhadores remodelavam. Numa salinha, tipo, puxa vida. Tipo um rolê aleatório. A décima edição, ela voltou a ser um pouco mais normal, assim, né, com regras mais comuns, só que ela ficou destacada porque tinha um cara que era muito louco, que era o tal do Klaus, que era um ator pornô e stripper, e ele ficava causando loucamente, ele ficava causando intriga, ficava fazendo umas alianças muito bizarras pra colocar as pessoas no paredão. Ele mesmo foi pro paredão sete vezes e o público colocava ele de volta pra dentro, porque ele era muito bizarro e muito louco. Então, não, deixa esse cara, porque ele tá fazendo a casa pegar fogo, né, então deixa ele dentro. Então ele sobreviveu um tempão aí só porque ele era tão esquisito. A minha coisa favorita dele é quando ele aparece com tapa-sexo e, fora isso, totalmente nu. Então ele era realmente uma figura muito peculiar, o seu Klaus, ele venceu ou não? Não, ele não venceu. Ele sobreviveu muito tempo, por ser estranho, mas ele era louco demais, as pessoas ficavam colocando ele no paredão e na sétima vez ele acabou indo embora. Ah, ele acabou sendo eliminado. Tem um limite do quanto as pessoas querem ver um cara de tapa-sexo fumando cigarro e causando intriga. E depois do nosso amigo Klaus, as coisas foram um pouco por água abaixo, né, o programa foi cancelado, ficou quatro anos fora do ar, depois eles tentaram voltar de novo com uma nova temática maluca, que eles decidiram que o Big Brother nesse ano ia ser em duplas, então as pessoas tinham que o tempo inteiro estar trabalhando em duplas, se era eliminado era em duplas e tudo mais, e se alguém ganhasse ia ser a dupla também. Isso também não deu muito certo e o programa foi cancelado de novo e por mais cinco anos não teve Big Brother aqui na Alemanha. Sim, aí voltou esse ano agora, agora em fevereiro mesmo, 2020, voltou, e eles quiseram ser muito Black Mirror, mas muito Black Mirror, porque tu baixa o aplicativo do programa e tu dá estrelas para as pessoas de um a cinco, aí tem o ranking de pessoas, as pessoas mais queridas pelo público, né, a pessoa que tem a maior nota acaba virando tipo um líder dentro da casa, ganha vantagens, é super, né, direto ao Black Mirror. E mais uma vez, nessa edição eles resolveram dividir a casa em espaços diferentes, eu acho que tem isso no Big Brother Brasil, eu tô com a impressão que tem. Eu acho que sim. E aqui o que acontece esse ano é que tem uma casa de madeira, bem simples, parece uma casa de campo, e uma outra casa luxuosa de vidro fantástica e moderna, e quem está na casa de vidro luxuosa fantástica e moderna tem praticamente um acesso à internet, um acesso limitado a ler os comentários e saber o que as pessoas estão falando sobre eles do lado de fora e ver essa pontuação que o Rodrigo comentou, né, que é de um a cinco. Então eles têm uma vantagem aí de saber um pouco mais do que os outros que estão ali, né, de boa, na casa de campo ali, tranquilo, né, com fogão a lenha também, esse tipo de coisa. Tem uma coisa que é meio sinistra, que é o quarto branco que as pessoas, às vezes, são jogadas pra lá, até o público decide, olha, essa pessoa vai entrar. Aí a pessoa entra lá, aí tem uma voz, assim, toda, ó, bem-vinda fulana, esse é o que o público pensa de você. Daí mostra um gráfico ali, 67% de desaprovação. Daí ela fica, tipo, ó, não, as pessoas me odeiam. Aí tem os comentários, tipo, do Twitter, as pessoas xingando ela no Twitter, e ela fica ali, tipo, olhando, pois é, né, que coisa, ela sai toda cabisbaixa, assim, puxa, as pessoas me odeiam. A gente assistiu ontem, parecia que era ao vivo, mas não tem bem certeza, porque tava editado também, né? Tava assim que era ao vivo, mas não parecia muito. Aí a mulher entrou nesse quarto branco, e eram os comentários, assim, tipo, ah, Barbie humana, essa mulher toda plastificada, coisa maior. É, a pessoa julgando, xingando muito ela. E aí ela foi obrigada a ler, ela leu em voz alta. É. Pra câmera. É. Eu achei desagradável, assim, mas, assim, como o Rodrigo disse, é bem Black Mirror, essa temporada, e ela tá no ar agora, então, se tu quiser assistir, é só procurar. E aí, tu viu no YouTube? A gente tá vendo no YouTube? Eu vi, na verdade, no site oficial do Set One, que é o Satellite One, né? Que é um desses canais aí de TV fechada. Uma coisa interessante também sobre o Big Brother da Alemanha, que talvez as pessoas estejam se perguntando, é se é popular aqui, como é no Brasil. É, é bastante popular. E eu acho que é bem popular, sim. Tem o Ibope bem alto e tal, mas não vira um fenômeno cultural como no Brasil, que tá todo mundo falando disso o tempo inteiro. Tanto que... Foi cancelado, né? Tanto que foi cancelado, tanto que a gente teve que pesquisar bastante pra descobrir, porque não é uma coisa que tá se falando o tempo inteiro. Aham. E, pelo que tu pesquisou, o público-alvo aqui na Alemanha são os jovens, né? É, bem jovens. Eu vi que eles têm uma faixa, assim, que é tipo, entre pessoas entre 19 e 25 anos, são o principal público e esse público é o que mais gosta de Big Brother, né? Então, a galera e a juventude deve estar ali também nas redes sociais, né? Nos Twitter em alemão, falando mal das pessoas, tanto é que eles mostram, né? Pra essas pessoas. Então, provavelmente até por isso, pelo público-alvo ser jovem, que eles decidiram fazer essa coisa um pouco mais moderna, com... Sim. Linkado com as mídias sociais, que nem no Brasil, eles decidiram colocar os influencers lá, mas... Exato. Então, com isso, a gente encerra essas foram as curiosidades. Chegamos, né? Desde o primeiro Big Brother 2000, agora chegamos no Big Brother 2020 da Alemanha. Vocês acharam interessante essas curiosidades? Vocês acham que seria legal ter esse tipo de, né, novidades dentro do Big Brother Brasil, né? Imagina se as pessoas pudessem ver o que está rolando no Twitter brasileiro. Ia ser uma loucura. Nossa, ia ser uma loucura. Porque, né, está pegando fogo a rede social, então, se as pessoas tivessem noção lá dentro do que está acontecendo... Eles devem imaginar o que as pessoas estão falando do lado de fora, né? Verdade. Sei lá. Enfim, se eles estivessem tão preocupados com o que o pessoal está falando do lado de fora, eu não estava se comportando do jeito que eu estou comportando do lado de dentro, né? Então, vamos aí. Não que eu saiba muito, porque eu não estou acompanhando muito além da fofoca geral. Podcast, é canal de YouTube, todo mundo está falando sobre isso. Então, por isso que a gente resolveu falar também. Claro. Aproveitando o momento, né? Tem que ter ali um título que chama atenção e tudo mais, vocês entendem. Espero que tenha sido divertido para todos nós. Eu achei divertido conhecer mais sobre um Big Brother diferente, algumas ideias diferentes. O mundo do Big Brother. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado aí desse vídeo diferente, não o tipo de coisa que a gente costuma falar. Espero que esse vídeo viralize e todo mundo assista e todo mundo goste. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchussi. 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 Obrigado.